E-News CNN Vamos falar de Fabrício Queiroz, ele que está preso e pediu garantias para a família numa negociação de delação premiada com o Ministério Público. Até então, era uma das grandes questões se Fabrício Queiroz iria ou não assinar um acordo de delação premiada e agora então conversas avançam e ele já pede garantias à proteção da família, que é uma das preocupações de Fabrício Queiroz nesse momento. Olha, havia ali um discurso de que Queiroz não faria delação, esse discurso, claro, de gente ligada ao presidente Jair Bolsonaro, sua família, o próprio advogado Frederic Wassef. O advogado de Fabrício Queiroz falando com a gente, disse que não havia indicação de que ele estivesse disposto a fazer delação premiada, mas a informação é da CNN, é da repórter da CNN que atua no Rio de Janeiro, Maria Mazzei. Atenção, Maria Mazzei é autora dessa apuração que você vê aqui na CNN agora. Fabrício Queiroz quer garantias à sua família em negociação de delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A Mazzei ouviu fontes que estão envolvidas nessa investigação e dizem que a preocupação maior, né, Carol, de Queiroz é com a família. Ele quer garantias a quem Carol considera que está nesse momento mais exposta, que é a mulher que está foragida. Desde o dia que ele foi preso, perfeito, Carol, uma máquina, um calendário na cabeça. Quer proteção à mulher que está foragida e as filhas, Natália e Evelyn, porque elas duas estão envolvidas nesse inquérito. Natália era funcionária no gabinete de Jair Bolsonaro quando o escândalo Queiroz estava prestes a ser noticiado. Ela foi demitida no mesmo dia que o pai. Ela nunca teve crachá ali da Câmara dos Deputados, Carol. Agora, por que essa negociação desse acordo de delação premiada está tão arrastada? Porque também os promotores querem garantias de que Fabrício Queiroz tem novas informações. Ou seja, você fecha um acordo, garante proteção à família, mas Fabrício Queiroz tem que acrescentar informações e provas às investigações. Por isso, então, tanta demora nesse acordo de delação premiada. Agora, então, é estabelecida essa conversa entre os promotores do Ministério Público e também Fabrício Queiroz, que coloca como condição para fechar esse acordo a proteção à sua família. Márcia Oliveira segue foragida, ela que é a esposa de Fabrício Queiroz. E também a preocupação agora de Fabrício Queiroz com relação às duas filhas dele, também esse receio de que elas sejam presas ou sofram qualquer tipo de ameaça. Será que a gente já consegue trazer o nosso time aqui para comentar com a gente? Porque esse movimento, ele acontece um dia depois, Carol, de Flávio Bolsonaro ter obtido uma vitória e tanto no Judiciário do Rio de Janeiro, conseguindo o foro privilegiado para o andamento de seu caso, o caso que investiga as rachadinhas. Veja só, ontem Fabrício Queiroz conseguiu o foro privilegiado, perdão, Flávio Bolsonaro, Perdão, quase foi agora. Flávio Bolsonaro consegue, foro privilegiado? De certa forma, Fabrício Queiroz está atrelado a essa questão, mas hoje vem a notícia, informação da CNN, de que Fabrício Queiroz começou a negociar uma delação com o Ministério Público. E Uripita está posicionado, pode falar com a gente, Daniel Adjuto, Fernando Molica vai entrar com a gente? Excelente, excelente, direto do Rio de Janeiro? Oi, Molica, já está em contato com a gente? Porque a Molica também trazia ontem exatamente essa pressa do Ministério Público em oferecer denúncia contra Fabrício Queiroz. Essa tentativa de acelerar o processo, as investigações com relação a Fabrício Queiroz. Então, portanto, ontem decisão favorável a Flávio Bolsonaro, agora as investigações passam para um órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E há um debate jurídico se Fabrício Queiroz, por estar também no âmbito dessas investigações, passaria para o órgão especial do TJ do Rio de Janeiro, inclusive justificando ali o que a Dani trazia a pouco, esse debate jurídico que também está em torno de Fabrício Queiroz. Daniel Adjuto, venha nos socorrer, porque realmente agora nos últimos 25 minutos a coisa ficou pesada. A gente conseguiu aqui a informação da Batalha Procuradoria Geral da República versus Lava Jato e agora essa bomba, a apuração da CNN, da área de digital da CNN, de que Fabrício Queiroz começou a negociar uma delação com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Dani, vamos ver em que termos vai se dar essa tentativa de acordo, essa negociação, porque Fabrício Queiroz tem muito a falar não só da família de Jair Bolsonaro, mas também quanto às milícias, que atuam ali principalmente no Rio de Janeiro. Eu até então via com um certo receio que Fabrício Queiroz se dispusesse a fazer essa delação premiada, porque de fato ele sabe muita coisa, não só da família, mas também relacionado a esse esquema de milícias no Rio. Então vamos ver em que termos vai se dar esse acordo. Agora, já se conversava aqui em Brasília que a prisão dele nesse momento era uma estratégia semelhante à que se adotou na Lava Jato, porque teve como alvo também familiares de Fabrício Queiroz. E ao ter familiares como alvos, ele se sentiria pressionado a fazer e adotar essa estratégia da delação premiada. O advogado dele, Paulo Cata Preta, foi questionado sobre essa questão da delação premiada. Ele desconversou até então, disse que não era o caso no momento. Lembrando que Fabrício Queiroz está em prisão preventiva, que é aquela que não há prazo. Portanto, vamos ver em que termos vai se dar essa negociação com o Ministério Público, considerando que ele tem muito a falar não só sobre Bolsonaro, mas também sobre milícias no Rio. Valeu!